Na fé te joga, sigo inabalável, sigo o retocavo Me protege Deus e se der errado, saiba que eu vou tentar de novo Só mais um pouco, quanto mais peso o fardo é que tá mais perto do topo Na fé Deus é bom, o diabo não presta, elas me amam e o excursão me detesta É que minha vida é tão corrida, mas ele só vem em dia de festa Criado o pinho desde menorzinho, dificuldade da onde eu vim Invejoso até fora de mim, mas nunca vai fazer tudo que eu fiz Pela minha família, na mó picadinha Na fé te joga, sigo inabalável, sigo inabalável, sigo o retocavo Me protege Deus e se der errado, saiba que eu vou tentar de novo Só mais um pouco, quanto mais peso o fardo é que tá mais perto do topo